A comunidade está com medo, sim. Está falando de mais de 300 mil pessoas que estão com medo desse momento. A realidade é seríssima. Cadê a reportagem do Obala? Está preparada aí? Já está preparada a reportagem do Obala? Então coloca no ar. O sistema é bruto, vai! Os Zéus estamos no bairro do Nordeste de Amaralina, um dia após um policial ser baleado em uma operação aqui na região. Vale lembrar também que aqui no complexo do Nordeste de Amaralina foi executado o Cabo Gonzaga. Há poucos dias atrás. Foram estes os sentimentos que marcaram o enterro do Cabo da Polícia Militar, Gustavo Gonzaga, de 44 anos. Morto com requintes de crueldade no último sábado por criminosos no bairro da Santa Cruz. Bom, e aqui no Nordeste, 24 horas após o policial ter sido baleado nesta localidade, a situação é tranquila. Até então, os comércios permanecem abertos, a população continua andando normalmente. Só que ninguém fala com a equipe, ninguém fala com a imprensa. Eu vou tentar até ver se consigo falar com algumas pessoas que estão passando do lado de cá rapidinho. Bom dia, bom dia! Tudo bom? Não, Marcelo. Não, não, não. Aqui a gente pode falar demais não. É, tá vendo? Não pode falar, tem que ficar calado, se falar demais, né? Então a situação é essa aí que a gente está vendo aqui. Posso falar com você rapidinho? Bom dia, bom dia! É, não, corre, anda bem. Bom, essa é a situação aqui no Nordeste de Amaralina. A situação permanece tranquila, porém, ninguém fala nada, ninguém viu nada, porque a lei aqui é essa. Fico com você, Eusel. A lei é a lei do silêncio. Se não ocupar essa região, a comunidade vai continuar refém do medo e do silêncio. Essa é a realidade do Complexo do Nordeste, do Colômbio, de Santa Cruz, do Nordeste de Amaralina, de Amaralina, parte de Amaralina ali também, do Areal, do Boqueirão. Comunidades importantíssimas em Salvador, estou falando de mais de 300 mil pessoas. Comunidades importantíssimas em Salvador, estou falando de mais de 300 mil pessoas.